Boa tarde, gente. Eu tô aqui na oficina pra mostrar a vocês. Olha, esse bolo aqui, outro dia vocês me viram fazendo ele, que foi da Bela e a Fera, né? Olha, você tá vendo? Bem, quando a gente tem um bolo e a gente precisa reformá-lo, o que a gente faz? A gente lixa ele, passa, no caso, a massa nos lugares, eu passei a massa aqui nos lugares, aonde estava danificado, e agora eu vou lixar. Eu posso pintar da mesma cor ou posso estar mudando a cor dele. Se eu quiser pintar da mesma cor, eu vou poder pintar ele novamente desse amarelo que tá. Mas se eu quiser trocar a cor dele e fazer um novo bolo, eu vou ter que primeiro pintar ele todo de branco, pra depois, então, receber a tinta da cor que eu quero, tá? Por quê? Porque se você pintar ele do jeito que tá, esses lugarzinhos aqui, ó, que tá clarinho, ele não vai receber a cor totalmente. Então, aonde tá o amarelo vai pegar uma cor e aonde tá o branco vai ficar um pouquinho mais claro. Então, você deve pintar ele totalmente de branco, pra depois você estar pintando na cor que você quiser. Já deu uma lixadinha, esse aqui também já lixei, entendeu? Agora eu vou pintar eles de branco, pra fazer um novo bolo. Estirando o flamengo Estirando o alquil Está em cara? Estirando o alquil Obrigado. Vou deixar secar esse, tá? Eu vou dar duas mãos do branco, duas de mão. E agora eu vou pintar esse aqui. Esse aqui eu vou colocar pra secar. Esse aqui eu vou colocar, dentro do branco, know o branco. Mas é uma coisaодарosa que eu vou colocar, tro áreas e natural das minhas mãos. Então eu vou colocar o branco, para que eu pus no o branco e carocheira. Vou deixar secar também, deixar secar, pra poder dar a segunda mão, tá? Oi, olha aquele bolo que eu reaproveitei, esse daqui era da Belha Fera, lembra da Belha Fera? Era esse bolo, só que eu pintei o azul um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, o amarelo eu pintei da mesma cor. Por que? Eu vou fazer um bolo da Galinha Pintadinha, então eu fiz um novo andar, tá? Eu coloquei um novo andar, que era vermelho, coloquei o vermelho, e aqui no azul eu fiz um bico, olha, eu fiz um bico. Eu não sou muito boa de biscuit, aí eu vi lá na internet um bico assim, meio parecido. Então agora vamos ver se vai ficar bonito, né, porque eu não sou muito boa de biscuit, então eu tenho que fazer os olhinhos, né, e terminar o restante do bolo, tá? Então, pelo modelinho que a menina me mandou, que eu não sou muito seguimodelo, eu vou botar, olha, umas florzinhas aqui. Essas florzinhas a gente compra ela na caçula, vende, em vários lugares, né, é uma florzinha de... ela é de tecido, tá? Então vamos ver como é que vai ficar o reaproveitamento desse bolo. Então esse bolo era um, e eu reaproveitei ele, tá? Porque ele tava já ficando meio feio, meio empoeirado, eu pintei ele novamente e fiz um novo bolo. Então nós vamos ver como é que ele vai ficar, tá bom? Temos que fazer o acabamento, tudo direitinho, tá? Mas eu vou mostrar já ele pronto pra vocês. Oi, bem, acabei de fazer o bolo, tá? Esse bolo foi um bolo que eu reformei, essa parte de baixo era da Bela e a Fera, essa parte de cima também. Eu acrescentei essa parte do meio. Essa aqui eu pintei na mesma cor, dei uma lixadinha e pintei na mesma cor. Essa daqui eu pintei numa cor mais clara. Mas como eu mostrei anteriormente, toda pintura você tem primeiro que pintar de branco, tá? Essa daqui foi uma nova que eu fiz. Bem, não foi muito difícil porque, assim, essa parte aqui, que foi em biscuit, eu olhei na internet. A parte do olhinho, eu cortei uma fita, uma fita não, uma folha adesiva. Eu cortei, fiz esses desenhinhos e esse aqui, olha, esse aqui, eu fiz naquele furador, né? Furador de papel. Aí eu furei a folha adesiva e fui pegando os pedacinhos que eram adesivos, tá? Bem, eu já terminei. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, além da reforma, é que todo bolo que eu faço, preste atenção, pra você aproveitar ele melhor, olha, eu não colo um no outro. Por quê? Porque se der pra mim aproveitar essa parte de baixo com outra parte de cima e fazer um novo modelo de bolo, fica melhor pra mim, entendeu? Se eu quiser usar só essa parte de cima da galinha pintadinha, num expositor de cupcake, eu posso. Então, a minha dica é você não colhe os bolos, não colhe. Porque até mesmo se sujar a parte de cima, você vai ter que reformar o bolo todo. Assim não. Então, você quer reformar? Reforma só um andar. Entendeu? Você vai economizar. Então, espero que a minha dica possa te ajudar em alguma coisa, tá? Se você gostou, dá o seu joinha e compartilhe, tá? E não deixe de se inscrever no nosso canal. Um beijo. Até a próxima. E não deixe de se inscrever no nosso canal.